Com muita alegria que a gente está começando a banca, a defesa da dissertação de mostrado da Ana Carolina Sardim Martins, que é intitulado Protocolos Clínicos, Diretrizes Terapêuticas e Barreiras de Acesso à Saúde dos Migrantes e Refugiados no Âmbito Global, uma revisão de escopo. A banca é formada pelo professor Leonardo Cavalcante da Silva e a professora Denise Osório Severo e, suplente, a professora Ximena Pamela Dias Bermudes e eu, como sou presidente da banca, porque sou orientadora da Carol. Eu queria, inicialmente, agradecer a presença da banca e, principalmente, resgatar algumas questões da importância dessa banca. A gente está com dois pesquisadores do campo da migração e que podem, efetivamente, nos ajudar a pensar no trabalho da Carol e complementar e poder pensar e refletir sobre o trabalho da Carol, que foi uma dedicação dos últimos anos. Como nós estamos nesse período de pandemia, então, a proposta e a nova forma de organização vai se dar, a Carol tem 50 minutos para fazer a apresentação. Depois da apresentação, cada um membro da banca vai ter 30 minutos para fazer as suas considerações e as perguntas. A Carol, logo depois, então, vai responder. E, finalmente, então, depois dessa adição, a gente, então, vai poder avaliar o trabalho de dissertação da Carol. Então, eu queria começar. Carol, tu tens até 50 minutos para fazer a apresentação. De 30 a 50 minutos para fazer a apresentação e, logo depois, então, a gente passa para a admissão. Pode começar, Carol, no momento que tu desejar. Ana Carolina... Ah, desculpa. Estamos me ouvindo? Estamos. Ah, tá. Desculpa. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Carolina. Eu sou mestranda do Programa de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde da UNB. Minha orientadora é a professora Graça. E minha dissertação, como a Graça falou anteriormente, são os protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas e barreiras de acesso à saúde dos migrantes e refugiados no âmbito global, com uma revisão de escopo. Bom, eu iniciei a pesquisa, nós iniciamos a pesquisa, porque somos um grupo, no ano de 2018, exatamente no 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 2018, eu fui convidada pelo Ministério da Saúde a participar de uma missão da Força Nacional do SUS, apoiando a gestão como frente ao surto de sarampo, inicialmente nos imigrantes venezuelanos e depois passou para a população inteira devido a uma baixa cobertura vacinal de toda a população de Boa Vista. Então, eu fui para Boa Vista, me deparei com os imigrantes venezuelanos, tanto os imigrantes brancos como os imigrantes indígenas, dos povos indígenas, e pelo todo o conflito, todo o desconhecimento em dar com o surto uma população migrante num grande número de pessoas entrando naquele território, me despertou um interesse científico a respeito desse assunto, que seria quais as linhas de cuidado, quais os protocolos, existem protocolos que são específicos para essa população, numa situação como dos sírios, por exemplo, que você tem uma grande entrada de sírios num território, a gente tem o mais de cuidado, temos protocolos específicos, o que a gente tem que se preocupar, o que a gente pode fazer, enfim, e me despertou esse interesse científico, então decidimos entrar nessa louca pesquisa, que foi a respeito dos protocolos clínicos e diretrizes nos imigrantes em âmbito global, porque a gente queria saber a experiência de todo mundo em relação a isso. Bom, então, em 2018, 2019, a gente estimava que tivéssemos 272 milhões de imigrantes internacionais, sendo que quase 42 milhões desses estavam presentes no corredor migratório Europa-Europa, e quase 27 milhões no corredor América Latina e Caribe e América do Norte, então, indo muito de contra do que a gente sempre pensa, de que o fluxo, o corredor migratório é sempre sul-norte, a gente tem um principal corredor migratório norte-norte, de que o Brasil recebia, era o país que mais recebia venezuelanos, que eram os requerentes de asilo, refugiados, e a gente sabe que não, na América Latina, o país que recebeu deslocados venezuelanos, tanto refugiados como requerentes de asilo, foi a Colômbia, com quase 1,8 milhões de deslocados. Quando a gente analisa esse dado mundialmente, a gente vê que os maiores deslocados forçados no mundo, os requerentes de asilo ou refugiados são os sírios, seguidos pelos venezuelanos. E quando a gente analisa mundialmente, a gente vê que a Turquia foi o país que mais recebeu deslocados através de suas fronteiras, 3,9 milhões, sendo a maioria de refugiados sírios, que são quase 92%, mais de 92%, porque eu arredondei esse número. Seguidos da Turquia, a gente tem a Alemanha, com quase 1,5 milhões de refugiados sírios ou requerentes de asilo. Depois, a gente tem Paquistão e Uganda, que foram o quarto e o quinto maior, receberam o maior número de refugiados ou requerentes de asilo. A gente sabe que o fluxo migratório africano dentro da África é muito grande, porque eles têm inúmeros disputas, conflitos, tanto por religiões, tanto por questões políticas, e não é um dado que aparece tanto para a gente. Bom, se tratando de documentos internacionais, quando a gente trata de migração, a gente tem que estar muito ciente, muito conhecedor desses documentos. Então, a gente sabe que o primeiro documento, grande documento que trata da saúde universal foi a Constituição da OMS em 1946. Foi o primeiro documento que afirma que a saúde é um direito fundamental de todo homem e mulher, óbvio. É um direito fundamental. Todos que nascem têm direito a ter saúde. E diversos outros documentos reafirmaram essa Constituição da OMS de 1946. até que a gente vai parar no documento da OMS de 2019, que é a promoção da saúde refugiados imigrantes, um projeto de plano de ação global, que é um plano que ele orienta inúmeras intervenções tanto locais quanto mundiais e de sistemas de saúde e especificamente para migrante. Então foi um importante marco se tratando de saúde do migrante no geral. Bom, a gente sabe também que a migração é um grande desafio para a saúde pública. No mundo globalizado que a gente vive por diversos territórios pode trazer o aparecimento, reaparecimento, ressurgimento ou aparecimento de novas doenças. Mas a gente também tem que lembrar que os imigrantes geralmente são jovens e saudáveis e que isso reflete um processo de vulnerabilidade por todo o caminho. Além disso, num território é extremamente importante a gente conhecer os determinantes de saúde dessa população. Independente se é a população nascida, se é a população de imigrantes, se é a população que reside no local mesmo como um todo. se a gente não conhece o determinante de saúde dessa população ou os determinantes de saúde, a gente não consegue fazer um planejamento adequado do sistema de saúde, tanto local, quanto nacional, quanto regional. Se a gente não planeja, a gente não consegue garantir um acesso, porque a gente não conhece quais são as necessidades daquela população. Aí é que entram as barreiras de acesso. Se a gente não tem esse acesso garantido, se a gente não tem esse planejamento, as barreiras de acesso acontecem aí, tanto não propositalmente quanto propositalmente, mas é um reflexo dessa falta de planejamento muitas vezes por desconhecimento desse território. Bom, e aí chegou o nosso objeto de estudo, que são os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Por que a gente decidiu estudar eles especificamente? bom, o protocolo clínico e diretriz terapêutica, ele é um instrumento que ele pode garantir o acesso pleno, integral à saúde, uma vez que dentro desse documento orientador, que é um documento que orienta fluxo, processo de trabalho, nas unidades de saúde, ele contempla diagnóstico, tratamento, acompanhamento clínico e laboratorial, e ele é relacionado a uma doença específica. Então ele tem protocolos clínicos para infecções sexualmente transmissíveis, a gente tem protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para tuberculose, para sífilis, enfim. Então a gente entende que por ele tratando dessa cadeia toda de diagnóstico, tratamento, acompanhamento e alta, que ele é um instrumento que pode garantir o acesso integral à saúde por parte dessa pessoa, no caso dos migrantes que é a população que a gente está estudando. Bom, como objetivo desse estudo, então, a gente tinha o objetivo de mapear sistematicamente os principais protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, além das barreiras de acesso aos serviços de saúde existentes para os migrantes e refugiados em âmbito global. Então pronto, como objetivos específicos, a gente tinha, a gente queria, gostaria de evidenciar os principais protocolos e diretrizes, sempre, tranquilo, tranquilo, Abrantes, sempre específico para os migrantes e refugiados no âmbito global, descrever os principais protocolos e diretrizes e sua organização quanto ao nível de atenção. Os níveis de atenção que a gente considera é nível básico, especializado e alta complexidade. Básico, atenção primária, postos de saúde, secundários ou especializados, são ambulatórios especializados, como, por exemplo, psiquiatria, dermatologia e alta complexidade a nível hospitalar, sempre tudo que se refere ao hospital. Identificar se esses protocolos e diretrizes estão relacionados a alguma política pública, alguma política de saúde local, evidenciar as principais barreiras de acesso aos serviços de saúde existentes no âmbito global e identificar as lacunas de conhecimento para direcionamento de políticas de saúde, principalmente no Brasil. Vamos lá. Ok. Bom, para isso, a gente optou por realizar um Scoping Review, tá? E utilizamos o checklist, né, de diretrizes do Prisma, SCR, registramos na nossa pesquisa no Próspero sobre esse número aí que a gente tem em tela. A gente utilizou um acrônimo PCC, que seria mais adequado para pesquisa, sendo que P se referia a migrantes ou refugiados e C conceitos, que seriam dois, os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas e as barreiras de acesso aos serviços de saúde e o contexto seria o âmbito global, né? Daí surgiu nossa pergunta de pesquisa. Quais os principais protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas e barreiras de acesso à saúde dos migrantes e refugiados no âmbito global? Bom, utilizamos as bases em tela e, além das bases, achamos muito importante também utilizar os documentos internacionais como documentos dos órgãos OMS, OPAS, OIM e ACNUR, que tratam alguns especificamente dos migrantes e refugiados e outros do conceito de saúde e tudo que vem atrás no âmbito geral. Bom, como critérios de inclusão e exclusão, incluímos qualquer literatura publicada, estudos quantitativos ou qualitativos, revisões sistemáticas, opiniões, guias, regulamentações, boletins, que tratassem de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas e excluímos qualquer publicação que não era relacionada a esse objeto ou que se tratavam desse objeto, mas específicos para a saúde bucal ou saúde nutricional dos migrantes e refugiados. Também excluímos as versões em RASCUN. Utilizamos como participantes migrantes e refugiados, documentados ou não, sem restrição de sexo, idade, origem ou etnia e raza. Excluímos fuga de cérebro e migração interna porque queríamos mesmo focar nessa migração internacional. O diama de publicação foi o português, espanhol, inglês e francês e a data de publicação todos os estudos publicados entre 1º de janeiro de 2008 a 31 de janeiro de 2019. Bom, para isso, após a extração e a inclusão dos artigos, a gente utilizamos uma matriz de extração dos dados para poder sistematizar todos esses dados que encontramos na pesquisa. Eles continham autor, ano, país de realização do estudo, detalhes sobre participantes, agravos ou doenças relacionadas, qual protocolo clínico ou diretriz terapêutica foi citado, se ele era experimental ou implementado, se fazia parte de alguma política de saúde. Resultados. Isso ficou pequenininho, mas tudo bem. Bom, inicialmente, extraímos 6.546 publicações. Retiramos 1.369 duplicadas e rastreamos 5.177 publicações. Essas publicações, fizemos a primeira rodada de leitura em que lemos título e resumo abstract. Essa leitura foi feita por revisores em pares e excluímos 5.077 publicações. Dessas, só restaram 97 publicações que realizamos a leitura completa dessas publicações. Epa, o Leonardo caiu. Será que ele caiu? Estou aqui. Eu acho que eu desliguei a câmera sem querer. que você tinha caído. Não, tudo bem. Realizamos a segunda leitura, então, também em par, em que fizemos a leitura completa dessa publicação. Desses, excluímos com motivos explicitados, na dissertação a gente tem todos eles lá, excluímos 53 publicações e restarão 44 publicações. Dessas, a gente fez uma análise qualitativa e quantitativa. dessas 44 publicações. Bom, então, quando a gente analisou o tipo de população, vimos que a principais população estudada foi a população de refugiados, seguido pelos migrantes não especificados, sendo eles refugiados ou não, e uma publicação estudou tanto os migrantes em geral quanto especificamente os refugiados. Bom, e quanto tipo de população, vimos que o principal grupo estudado foram os adultos, que foram 9.873, com 63,7%, seguido em números relativos de gestantes, porque a gente tivemos dois estudos, mas eram estudos grandes, em que tinha um número bem grande de gestantes, porque eles foram um estudo de triagem realizado em campos de refugiados, então tivemos uma amostra de 3.893 gestantes, seguidos por crianças. Bom, quando a gente avalia as doenças e a gente avalia espacialmente essas doenças, a gente vê que as doenças do campo da saúde mental não teve uma diferença espacial de onde foi publicado, a gente vê que principalmente publicado na América do Norte e Europa, tanto refugiados quanto imigrantes e as doenças infectocontagiosas também, principalmente na América do Norte, só que as doenças infectocontagiosas, tanto em refugiados e imigrantes, a gente percebe que elas não tiveram uma importância tão grande na Europa, mas que a gente já apareceram estudos na África e estudos na Ásia. Bom, quando a gente analisa especificamente as doenças, quais as doenças que foram estudadas, a gente vê que o campeão, o primeiro lugar foram as doenças do campo da saúde mental nos refugiados, especificamente no grupo dos refugiados, e que principalmente as principais doenças estudadas foram transtorno do estresse pós-traumático, seguido pela depressão e ansiedade. Ai, é aqui. Bom, quando a gente analisa as doenças infectocontagiosas, a gente já muda um pouco, a gente vê que principalmente essas doenças foram estudadas num grupo dos imigrantes e que as principais doenças estudadas foram HIV, hepatite B, sífilis, tuberculose, seguido por algumas, né, hepatite C, doença de chagas e malária, cada uma dessas com uma publicação. 44,4% dessas publicações, de todas as publicações de migrantes se relacionavam a doenças infectocontagiosas. Bom, quando a gente analisa outros tipos de doenças divididas em outros subgrupos, a gente tem algumas doenças, algumas agravos que não têm grande interesse, né, como anemia, ou deficiência de vitamina D ou distúrbios visuais e que foram poucas publicações sem grande expressão, né, relacionada às verminoses, a gente, tivemos algumas publicações que tratam de verminose e as verminoses são muito relacionadas também à vulnerabilidade da população, né, se a gente analisa por determinantes de saúde, são populações que não têm saneamento, que não têm tratamento de esgoto, que não recebem água tratada, que é a realidade de muitos desses migrantes e refugiados, principalmente em campos de refugiados. Bom, quanto aos níveis de atenção, como eu expliquei anteriormente, o grande número, a maioria dos estudos se relacionavam à atenção primária, seguido pela atenção especializada, não tivemos muita diferença, foi 21, contra 20, 8 de alta complexidade, mas o que chamou a atenção da gente foi que 7 desses protocolos eram especificamente protocolos de acesso, ou seja, aqueles protocolos que utilizavam quando esses migrantes ou refugiados entram no país. Bom, quando a gente analisa espacialmente, que a gente coloca no mapa esses dados, o que a gente vê? Que apesar da América do Norte ser o continente com o maior número de publicações, ela também é o local em que mais temos publicação de protocolos de acesso, Estados Unidos seguido pelo Canadá. A gente também percebe que a Europa teve alguns estudos de alta complexidade, mas também teve a presença de estudos de atenção primária, e que a gente depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ali como a Ásia e a Austrália também. Bom, e quando a gente trata de barreiras de acesso, o que encontramos? Encontramos que as principais barreiras de acesso foram as dificuldades de linguagem ou comunicação, dificuldade financeira, o custo com esse serviço de saúde, apesar dele se dizer gratuito, público, muitas vezes ele não é, dificuldade cultural e o status migratório em medo. E aí a gente vê como muito importante a expressão desse número, que seis artigos, seis publicações com 12,8% dos estudos mostram que esses migrantes não procuram o serviço de saúde por medo, por ter medo de ser, enfim, denunciado ou por o seu status migratório, ele não é um migrante com documentação naquele território, naquele país. Bom, aí, então quando a gente avalia isso espacialmente no mapa, que fica mais fácil da gente visualizar, a gente percebe que realmente os países que mais tiveram publicações foram os países da América do Norte e os países europeus, Estados Unidos com 10 publicações, Carnaval com 3, Dinamarca, Holanda com 4, cada um, Suécia e Alemanha com 2. A gente sabe que esses países são os países em que mais possuem investimento financeiro para publicações. Além disso, a gente sabe também que os Estados Unidos desde 1970 é o país que mais recebe imigrantes em todo o mundo e os países da Europa também têm uma grande importância no recebimento desses imigrantes. Agora, chama a atenção da gente que o Brasil e a América Latina, que são países situados no corredor, no segundo corredor, com maior número de imigrantes, não tem nenhuma publicação relacionada a protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas específicos para essa população. Assim como China e Japão, que além de receberem um fluxo importante de imigrantes, são países com um grande investimento em pesquisa. Quando a gente trata de barreiras e o direito à saúde desses imigrantes e refugiados, a gente entende que essas barreiras de linguagem expressadas como dificuldade de entendimento de orientações, dificuldade de entendimento de termos de consentimento, orientações médicas ou de equipes de saúde sobre como efetuar, como dar continuidade ao tratamento, que as barreiras culturais, sendo elas das mais simples como uma pessoa, um imigrante de uma religião, que tem um certo pudor, que não quer ser examinado por um médico do sexo oposto, até como sentimento de discriminação, de sentir depreciado por essa cultura diferente, desde o medo, não procurar o serviço de saúde por ter medo de ser denunciado por um médico, por uma enfermeira, isso tudo tem como uma enorme consequência o isolamento social e um sentimento de discriminação enorme dessa população. E aí, a gente tem um ciclo vicioso, né? A gente vê que nos refugiados o maior número de doenças ou agravos estudados são as doenças do campo da saúde mental, mas a gente tem um sistema de saúde que contribui para a piora dessa saúde mental, né? como isolamento social e esse sentimento de discriminação descrito na literatura. Essa discriminação, muitas vezes, ela é uma discriminação institucional e a gente que é profissional de saúde vive isso no nosso dia a dia, a gente percebe isso e a gente pôde ver também nas descrições da literatura como um todo, né? Os pacientes que não conseguem marcar uma consulta, que têm medo de serem denunciados, né? Além disso, essa discriminação, ela apenas reflete um caráter persecutório tanto desse sistema de saúde como da política migratória num todo, principalmente nos países da América do Norte e europeus. E aí, esse medo de denúncias, esse medo da discriminação, esse medo da perseguição, ele tem como consequência uma quebra total do direito à saúde, vindo contra todos os documentos que foram pactuados internacionalmente pelos países membros, sendo esses países tanto da América do Norte quanto da Europa como todos os outros que apareceram nessa pesquisa. Bom, e qual o impacto de saúde locais? Se a gente não conhece esses determinantes de saúde, se a gente não conhece os aspectos epidemiológicos dessa região, ou seja, se esse migrante ele não vai, a gente não notifica uma doença, a gente não faz o acompanhamento de uma doença crônica não transmissível, a gente não conhece o sistema, a situação de saúde desse território. E aí, a gente cai naquele slide lá de trás. Se a gente não conhece a situação de saúde, como que a gente vai planejar? Como que a gente vai garantir acesso? Como que a gente vai organizar esse sistema de saúde para oferecer uma saúde ampla, de qualidade para essa população que é tão vulnerável, que chega nesse território tão vulnerável? Bom, e aí, quando a gente fala especificamente da América do Norte, a gente vê que de todos os protocolos de acesso que foram publicados, 83,3% deles foram publicados na América do Norte, sendo que a maioria nos Estados Unidos, na América. E aí, a gente tem isso como consequência da política migratória desses dois países, que implantam barreiras de acesso aos serviços de saúde, sendo barreiras financeiras, barreiras culturais, medo. E a extrema preocupação desses países em receber migrantes e refugiados saudáveis, jovens. O migrante que tem algum problema de saúde, já não é de interesse desses países. Ou seja, a gente não tem um caráter humanitário no recebimento desses migrantes e refugiados nesses países. Quando a gente analisa a Europa, a gente vê que de todas as publicações de atenção primária, 36,8% a maioria foi na Europa. Isso condiz com a realidade, porque a gente sabe que o orientador das políticas públicas de saúde na maioria dos países europeus é a atenção primária. atenção primária é muito forte na Europa. Mas mesmo assim, a atenção primária sendo forte, a gente tem muito relato na literatura de medo, de denúncias, de barreiras culturais e de barreiras principalmente financeiras. Mesmo aqueles países que se dizem mantenedores de grandes órgãos e políticas públicas de saúde para esses migrantes não é tão público assim. Geralmente os serviços são cobrados ou o serviço especializado ou atenção hospitalar ou às vezes não só não atenção hospitalar mas a atenção primária causando uma grande barreira de acesso. Bom, então o que a gente vê? Se a gente tem uma restrição da política migratória europeia e norte-americana em um grande crescente ao mesmo tempo que essa política de restrição aumenta a gente tem uma diminuição de acesso aos serviços de saúde a todos os níveis de atenção desde a atenção primária até a alta complexidade e isso foi bem claro na nossa pesquisa a gente viu que os principais países que possuem essas barreiras de acesso são os países que realmente tem uma política importante de restrição aos migrantes. Quando a gente trata especificamente de doenças do campo das doenças então falando de doenças do campo da saúde mental aquelas doenças como depressão ansiedade principalmente o transtorno do estresse pós-traumático o que a gente percebe? Que esse migrante refugiado ele passa por um caminho de extrema vulnerabilidade social ele começa o processo migratório jovem e saudável mas após ele viver uma violência endêmica nos campos de refugiados violência persecutória no país em que ele nasceu ele desenvolve essas doenças relacionadas ao campo da saúde mental ou seja essas doenças elas são consequências de um processo migratório exaustivo do mesmo jeito que as doenças infectocontagiosas então a gente tem um migrante que foi jovem e saudável que passa por um grande período de vulnerabilidade social o que faz com que ele decida se mudar de país ele chega nesse país tem o diagnóstico de tuberculose doença de chagas e malária além dele ter o diagnóstico dessa doença ele sofre um estigma enorme em um aumento da discriminação por ter essas doenças porque ele não teve essa doença porque ele é migrante ele teve essa doença porque ele viveu um processo enorme de vulnerabilidade social e aí a gente tem uma relação com esses protocolos de acesso ele chega debilitado com essas doenças e aí faz o diagnóstico faz um tratamento inicial mas não tem a garantia desse tratamento muitas vezes essas doenças essas doenças infecciosas são crônicas a tuberculose no caso são pelo menos seis meses de tratamento e aí a gente também percebe que antigos tantas publicações de protocolos mas não vimos nenhuma publicação relacionadas a doenças crônicas não transmissíveis como diabetes e hipertensão a gente sabe que essas doenças causam um gasto para os sistemas públicos de saúde enorme mas a gente não conhece como que é a realidade dessas doenças nessas populações específicas e aí a gente entende que tem dois fatores associados a esse desconhecimento as barreiras de acesso e a dificuldade de continuidade do tratamento bom se o migrante ou refugiado ele tem uma barreira de acesso que permite de fazer um diagnóstico de dar uma continuidade num tratamento contínuo nesse serviço de saúde e ele tem uma dificuldade enorme de continuar esse tratamento ou pela barreira de acesso ou porque muitas vezes esse migrante ele ao longo do seu processo migratório ele precisa mudar inúmeras vezes de local de residência a gente tem esse desconhecimento e isso pode custar muito caro no futuro tanto para o migrante quanto para o sistema de saúde local concluindo tivemos algumas limitações na pesquisa principalmente porque a gente precisou de um grande período para a análise das publicações recuperadas porque recuperamos mais de 6.500 publicações então para a gente ler tudo isso a gente precisou de um tempo bem grande algumas dessas bases não possuem acesso gratuito a publicação as suas publicações mas como a gente tem o acesso do periódico CAPS ou a gente teve o apoio da UNB às vezes algum apoio do Ministério da Saúde a gente conseguiu resgatar todas essas publicações bom a gente teve os refugiados como o maior grupo estudado mas a gente tem que lembrar que esse refugiado muitas vezes no país que ofereceu refúgio que forneceu refúgio a ele ele tem os mesmos direitos ele tem os direitos garantidos como se ele fosse um cidadão nascido nesse país então isso explica o imigrante muitas vezes ele não tem o mesmo direito ou seja na maioria das vezes ele não tem o mesmo direito do que essa pessoa nascida então se o acesso dele é mais difícil ele tem mais barreiras para ter esse acesso a gente tem como consequência menores estudos menores publicações menos conhecimento sobre as doenças que afligem essa população bom a gente viu que a maioria dos protocolos de acesso são norte-americanos principalmente dos Estados Unidos e a gente se pergunta será que esses protocolos de acesso são garantia de acesso aos serviços de saúde ou será que esses protocolos de acesso são utilizados apenas como mais uma barreira da política de restrição à migração provavelmente eles são utilizados como mais uma barreira né eles fazem um diagnóstico um tratamento inicial mas eles não dão continuidade ao serviço ao tratamento bom e aí quando a gente coloca na pirâmide a gente vê lá embaixo na base da pirâmide que o acesso dos serviços ao serviço de saúde não é respeitado mesmo após a assinatura de todos os pactos internacionais ao longo dos anos e aí a gente tem o desconhecimento dos determinantes de saúde dessa população como consequência a desorganização dos sistemas de saúde e lá em cima na ponta da pirâmide a gente tem uma desassistência endêmica que a gente não conhece a gente não planeja a gente não tem como oferecer bom e para concluir a gente espera que esse estudo amplie essa discussão para garantir de acesso aos serviços de saúde por essa população mesmo onde o acesso se diz pleno a gente sabe que não é bem assim que funciona a gente espera subsidiar políticas públicas de saúde especialmente no Brasil porque a gente sabe que o Brasil é um grande recebedor é um grande fornecedor de refúgio e a gente espera que com isso a gente consiga a criação de protocolos clínicos específicos e linhas de cuidado para essa população como um todo viabilizando o acesso pleno aos serviços de saúde e a garantia do direito à saúde bom e eu termino essa apresentação do mesmo jeito que eu iniciei são duas crianças a foto foi autorizada pela mãe são duas crianças venezuelanas indígenas do povo aral residindo num abrigo em Boa Vista e foi daí que partiu o meu interesse científico por esse assunto muito obrigada muito bem Carol e agora a gente então vai partir para a segunda etapa que é a etapa do questionamento e da tua defesa nós vamos começar pelo professor convidado muito querido o professor Leonardo que vem de fora e que vem da UNB mas que não é do departamento de saúde coletiva que é uma referência da migração e que para nós da saúde e da saúde do migrante é muito importante tê-lo nessa banca para que a gente possa aprofundar a discussão e a reflexão Leonardo é contigo 30 minutos a imagem de vocês para mim está congelada não sei se é a minha conexão mas vocês me veem e me escutam bem não é isso? a imagem de vocês para mim está congelada não sei se é a minha conexão mas vocês me veem e me escutam bem não é isso? sim te ouvimos te ouvimos bem e te ouvimos tá porque eu estou vendo está congelada a imagem de vocês mas eu acho que essa é a minha conexão que deve ter algum problema. Mas vocês me escutam bem. Se estiver falhando alguma coisa, me avisa, tá bom, Graça? Tá certo. Então, vamos lá. Eu gostaria de começar os meus comentários sobre o trabalho da Ana Carolina, a Carol, como a Graça e a Denise se referiam a ela. Primeiro, parabenizando por esse trabalho que foi hoje plasmado na forma de dissertação que, consequentemente, é apresentada para a sua exposição e defesa pública. E aí eu gostaria de agradecer, primeiramente, o convite, a Graça e a Ana Carolina por compor essa mesa, ao mesmo tempo estender as minhas felicitações para a Graça, além da Carolina, pelo compromisso assumido nesse trabalho. Também não poderia, antes de começar, saudar a Denise, né, pelo ter mais essa oportunidade de estar presente aqui. Fiquei muito feliz, Denise, em compartilhar essa banca com você. Então, eu gostaria também de começar saudando a Denise, além de felicitar a Graça e a Ana Carolina pelo trabalho que hoje é apresentado, né? Eu fiquei muito feliz em formar parte dessa banca. É um trabalho num âmbito ainda muito pouco desenvolvido no Brasil, que é política de saúde pensada para a população migrante e refugiada, né? A própria dissertação coloca, manifesta que em outros países, nos Estados Unidos ou em países europeus, tem uma preocupação da academia em pensar em migração e saúde, né? Refúgio e saúde. E aqui no Brasil, ainda é muito incipiente. Então, eu acho que é motivo de alegria para todos, né? A Ana Carolina ter se disposto a avançar nesse trabalho e também a Graça e a Denise ter essas preocupações acadêmicas em pensar a migração e o refúgio, né? Então, de modo que eu acho que isso é algo, uma notícia muito boa para os estudos migratórios, eu acho que tem uma banca que tem esse papel, né? De avaliar não só um tema-chave para o entendimento do mundo contemporâneo, como é o caso das políticas de saúde aplicada à migrante e refugiada, como a própria dissertação traz à tona, mas eu acho que gera algumas questões, como dizia Lévi-Strauss, que são boas para pensar, né? Nessa apaixonante, mas a gente sabe nem sempre fácil, tarefa de alucidar o social humano, né? Então, eu penso que a dissertação da Ana Carolina é um trabalho imaginativo, né? Heterodoxo, e faz uma análise interessante sobre a produção feita até agora, né? Sobre questões de migração e saúde, né? Por todas essas questões, eu gostaria mais uma vez, Ana Carolina, parabenizar pelo seu trabalho, parabenizar a graça, eu acredito e repito, é uma grande contribuição para o campo das migrações. E, para o nível de mestrado, eu penso que ela, sim, deixa questões que são boas para pensar, questões importantes para seguir entendendo essa questão de política migratória de saúde. entrando já nas considerações mais concretas, né? E, talvez, mais discutíveis, eu gosto, é importante, eu penso, afirmar que a dissertação, ela está bem escrita, né? Ou seja, uma apresentação escrita elegantemente, ela é sucinta, ou seja, não tem uma dissertação com exagero de páginas, né? Ela é sucinta, ela é direta no tema, né? Agora, às vezes, eu notava que tinha partes do texto que instigava muito a leitura, né? E outras, mesmo sendo sintético, deixava só, ficava num aspecto mais descritivo, né? Ficava muita descrição e, às vezes, se desmarcava um pouco da análise. Mas, eu penso que isso não interfere no resultado e, pelo contrário, né? Eu acho que ajuda o leitor a seguir um pouco as indicações do que a Ana Carolina gostaria de pensar, né? Tem poucas falhas tipográficas, né? Tem uma questão de forma, Ana Carolina, que eu gostaria que apontar para fazer uma pequena correção. é no... Você fala... Deixa eu pegar aqui o local exato. Deixa eu ver qual é o... No gráfico 1, você fala que o Brasil recebeu solicitações de visto ao Brasil segundo a Polícia Federal. Deixa eu ver qual é a página. Eu acho que é no gráfico 1. Não sei se você localiza. Deixa eu ver qual é a página. E não é solicitações de visto, mas sim solicitações de refúgio. Não sei se você observa aí. Deixa eu ver qual é a página. Anotei. Não, eu não estou com ela aberta, mas eu sei. É o gráfico 1. Vou ver se consigo dar o fonte ao F aqui. Gráfico 1. É página 52. Não, tem página 36, para mim, aparece. Solicitações de vistos ao Brasil. É porque tem a página... É verdade. Está vendo o gráfico 1, página 36. Solicitações de vistos ao Brasil. Então, aqui não são solicitações de visto. Segundo a Polícia Federal. Eu imagino que você estava se referindo a solicitações de refúgio. porque você vem discorrendo sobre isso antes. Sobre os venezuelanos. E os venezuelanos e os venezuelanos puxam ao Brasil. Não vistos. Então, aí eu acho que é uma questão de forma que... Mas como é uma questão menor, porque aqui é um estatuto e tem a ver com o seu trabalho, então, eu sugiro que você possa corrigir isso. Antes de fazer o depósito final. que não é só solicitações de visto, mas solicitações de refúgio. Você colocou Venezuela, 5 mil, Cuba, China, Haiti e Bangladesh. E todos eles solicitaram refúgio. Está bem? Pega África 1, página 36. Denise, você falou 52, foi? Não, você estava correta, Caú. Deu uma decalagem. Era essa. Ah, tá bom. Essa é a mesma. Então, eu acho que de forma, é uma questão, acho que tem poucas falhas de forma tipográfica, eu quase não encontrei. Então, mas essa daí, eu acho que é uma questão importante que merece apenas ser corrigida. Que é fundamental, que é uma distinção que você faz, entre migração e refugiado. Você faz bem essa distinção, você mostra, quando o refugiado, ele é reconhecido, ele vai ter uma série de direitos, né? E que muitas vezes é que para ao nacional, e o emigrante não. Então, é uma discussão que você faz, sobretudo aquele imigrante que não tem documentação, né? Então, você vai dizer, olha, aí sim que começa a complicar, e aí a gente vê essa complicação no campo da saúde, né? Mas aí, eu penso que vale a pena também, aí não para essa dissertação, Ana Carolina, mas caso você queira continuar aprofundando esse estudo sobre migração, refúgio, política de saúde, que eu acho que é sumamente oportuno, é um gap que a gente tem aqui no Brasil, a gente quase não tem estudo sobre migração e saúde, né? Eu acho que a Graça e a Denise, dizem que tem puxado um pouco essa bandeira dentro da UNB, mas na Unifesp tem o Cássio Silveira que está trabalhando isso, um grupo de saúde, mas a gente não tem ainda um corpo teórico de produção, de produção de pesquisa, assim, mais consolidada no Brasil, né? E eu penso que vale a pena, e dado futuros trabalhos, né? você começar, eu acho que valeria a pena, numa perspectiva crítica da migração, né? Da migração e do refúgio, e como isso pode ser pensado na saúde, né? Você observa bem que os estudos afirmam que em diferentes países a característica dos imigrantes e também dos refugiados são muito semelhantes, eles são jovens, né? A maioria são jovens, você compartilha uma ensinada de dissertação, você verbalizou isso aqui na sua fala hoje, eles são jovens, muitas vezes bem formados, vêm de uma formação média e superior, porque a gente sabe que os mais pobres não conseguem migrar, a gente tem aqui no Brasil uma pessoa mais pobre não consegue se mover de uma cidade para outra, de um estado para outro, imagina... e aí eu acho que tem uma questão que impacta na saúde. Ora, se eles são jovens, o que a gente chama de PIA, população por idade ativa, essa idade, essa parte da população é a população que menos usa o serviço de saúde, porque as pessoas que mais usam o serviço de saúde, a pressão maior na saúde é com a infância, tem toda a questão da vacinação, dos cuidados da infância, e na terceira idade, tem uma pressão maior sobre o serviço de saúde, o estado mais gasta é na infância e na terceira idade. Então, partindo da lógica, eles são jovens, eles têm menos impacto na saúde, se desmistifica um pouco essa ideia de que os imigrantes saturam os serviços de saúde. Eu acho que tem aí uma questão que é uma questão também da ordem demográfica, a idade que eles chegam no país, eles têm uma pressão menor. Vale a pena, nesse sentido, fazer uma discussão, não para agora, mas eu estou deixando aqui para você pensar futuramente, no conceito de imigrante e refugiado. A gente pode até pensar se imigrante, ele é uma categoria válida, porque o que é imigrante? Se a gente pensar do ponto de vista semântico, imigrante é um participio do presente, a pessoa que está agora imigrando, está atravessando, está... Daí o nome no aeroporto é o nome lá, imigração, você está imigrando. Agora você está imigrante de 5, 10, 15 anos, então, você é imigrante depois de tanto tempo? O que significa? O que é ser imigrante? Quando a pessoa deixa de ser imigrante? Ou seja, que estigma é esse que marca e que impacto tem no serviço de saúde? E aí, eu penso que talvez futuramente você começar a pensar nesse conceito, que é um conceito chave do seu trabalho. O que é isso aí, imigrante? Que distinção é essa? Por que o Estado cria essa categoria? Tanto de imigrante quanto de refugiado. Tem sentido falar de categorias diferentes, separadas? Aí tem asilo, tem apátrida, né? O que é que a gente pode pensar criticamente sobre isso? É uma questão que eu deixo aí para você pensar futuramente, né? E como pensar protocolos específicos para essa população, né? Ou seja, e você faz isso não de forma tão direta, mas a questão é, seria pensar protocolos para imigrantes e refugiados, né? Ou pensar em políticas globais, né? Que você fala isso, que a OMS coloca isso, de saúde, de inserção social, independentemente se a pessoa é imigrante e refugiado. Então, eu penso que futuramente, Ana Carolina, você pensar se vale a pena realmente, né? Se pensar em protocolos específicos para imigrantes e refugiados. Ou a gente tem que pensar numa política de atenção global, seja para imigrantes, refugiados, seja para pessoas que têm algum tipo de deficiência, que vai precisar de um suporte maior, e aí, com o imigrante, tem as questões culturais, mas não do imigrante, às vezes, o próprio sistema de saúde que não está preparado, né? Por exemplo, tem um estudo muito interessante da Adriana Capra, né? Que ela fez um estudo, eu posso passar depois essa referência para o Grupo de Graça, para você também, que ela fez um estudo na Espanha onde ela propôs práticas, um protocolo, aí sim, de prevenção e estudo de práticas tradicionais que não fossem prejudiciais à saúde. Por exemplo, ela constatou o caso da mutilação feminina em alguns grupos africanos. Ela disse, ali tem um ritual antropológico de iniciação, mas o serviço público não vai poder, digamos assim, ancorar e dar apoio a esse tipo de prática tradicional. Então, ela substituiu e trabalhou com os enfermeiros, médicos, né? E fez todo um trabalho com a comunidade para substituir o ritual de modo que não mutilasse as jovens que estavam iniciando lá no processo religioso de uma tribo lá que ela pesquisou de Senegal. Aí sim que eu vejo, digamos, algo muito oportuno, né? De você pensar, ou seja, como traduzir para o profissional de saúde aspectos culturais que têm a ver com tradição, com religião, de determinada cultura e que o profissional de saúde e a atenção básica de saúde tenha esse preparo. Aí é uma coisa, mas eu fiquei pensando ao ler o seu trabalho, será que vale a pena realmente criar protocolos específicos para imigrantes e refugiados, né? Se a gente fizer uma relação entre nacionais e imigrantes e refugiados, quem sofre o que você vai caracterizar que os estudos chamam a atenção, que é os transtornos de ordem psicológica, né? Será que em termos proporcionais tem um imigrante uma marca? A gente sabe que é traumático, que é difícil a migração, mas eu penso que é um cuidado que é preciso ser pensado se na hora de elaborar protocolos, né? De atenção para imigrantes e refugiados, por trás desses protocolos, a gente vai terminar marcando ainda mais como se marca o imigrante, né? O imigrante é associado muitas vezes, a gente vê, e agora que você falou aí na sua apresentação que chamou atenção a foto dos venezuelanos, a gente vai em Roraima e vê lá uma série de imagens, né? Como se aqueles imigrantes que estão chegando na Europa, a gente vê isso também, como se eles fossem extemporâneos, evoluíveis, educáveis, pertencentes a outra época, quase, né? O que a gente observa aí é que quase pertencem a outra época e tem uma série de associações que estão a educar, formar esses imigrantes, será que isso, né? A gente não está marcando, de certa forma, a diferença, né? É uma questão, e no campo da saúde? Será que a gente vai precisar criar um protocolo para imigrante? Ou como eu já vi na Europa, o pessoal chamando síndrome de uricis para imigrante, atribuindo, até criando tipologias de doenças específicas para imigrante, né? Eu acho que é algo para você pensar e eu acho que vale a pena você continuar dialogando criticamente com esse tema, né? Então, eu fiquei pensando, é um protocolo, é importante pensar em protocolos específicos ou talvez o núcleo do trabalho, talvez futuramente para você avançar, a chave da dissertação não seria pensar a garantia do direito à saúde, como você aponta no seu texto, né? Como esses imigrantes podem acessar serviços de saúde de forma global, talvez protocolos, talvez de tradução cultural, de determinadas práticas, algumas práticas tradicionais, mas sim, né? Mas pensar e começar a fazer protocolos específicos, buscando, marcando o imigrante como depois de determinadas doenças, a priori, e aqui eu estou colocando a questão da doença mental, por exemplo, eu penso que é marcar o imigrante com mais um estigma do que ele tem, né? Uma coisa é a gente ver as possibilidades de acesso à atenção primária em saúde, isso é outra coisa que você coloca no texto, que você descreve muito bem a partir do material que você pesquisou, né? As barreiras de acesso e o direito à saúde em diferentes países a partir do texto, eu penso que aí, Ana Carolina, é a sua grande contribuição para os estudos migratórios e futuramente eu acho que você poderia avançar nesse tipo de trabalho, né? Ou seja, o que é que faz com que esse imigrante, a partir de um conceito que ele é questionável, né? Ou seja, que o imigrante ele encontra tanto barreiras de acesso a um direito básico, a um direito à saúde, não? E como você me mostrou, às vezes os estudos dizem que têm acesso, mas não garantem esse acesso, né? Sobretudo para quem não é documentado, um imigrante documentado, e aí você não se refere, você se refere muito bem como documentado e não como ilegal, porque ele não está cometendo uma ilegalidade, no fundo ele está fazendo uma falta administrativa, como a gente pode ter uma infração de trânsito ou não pagar ali o seguro do carro, etc, né? Então, ele está ali sem autorização, mas não significa uma prática ilegal, né? Então, por que os estados não dão acesso à saúde, né? Então, eu penso que isso é uma questão que vale a pena você pensar de cara ao futuro, né? No campo da metodologia, eu fiquei com uma dúvida, porque você colocou, ah, o período foi de partir de 2008, mas você não explica por que você faz o corte desse ano, né? Aí eu fiquei pensando se futuramente não valeria a pena você justificar por que esse ano. Ah, porque talvez em 2007 começou a crise financeira internacional, que afetou os Estados Unidos, a Europa e o Japão com os eixos de deslocamentos no mundo, intensificou a migração sul-sul, as migrações deixaram de ser... Aí sim você traria uma uma explicação, né? Ou seja, por que fazer esse corte com o ano 2008, né? Eu fiquei com essa dúvida, não sei se você poderia discorrer sobre ela, né? se você pensou em alguma coisa, né? Mas eu penso que a sua grande contribuição é essa, né? Que você bem coloca, é como pensar direito de saúde a imigrantes. Mas aí eu faço essa provocação, Ana Carolina, de você tentar até pensar criticamente, questionando se valeria a pena no campo da saúde, e você se coloca nisso, se você é um profissional de saúde, pensar em protocolos para imigrantes, né? Protocolos atribuindo determinadas condições para o imigrante. Uma coisa é como fomentar o acesso à saúde, à saúde integral, como fomentar o preparo dos profissionais de saúde para atender essa população, né? Como fomentar aqui o sistema de sensibilidade linguística para atender essa população. Aí sim que a gente está falando, digamos, de como suprir uma ausência de direito, que você bem observa no texto. Eu penso que essa pode ser uma grande contribuição de cara ao futuro para o seu trabalho, né? Para você continuar alcançando. aí tem algumas questões que eu acho que também de cara ao futuro, eu não estou dizendo para essa dissertação, mas que você descreve muito, por exemplo, eu acho que foi no item 6.2, você vai descrever lá a União Europeia que tem o tratado, você falando do tratado, que tem, ou seja, muitas questões do discurso oficial, mas eu penso que talvez seria bom ser contrastado com a realidade de se você até cita o Parlamento Europeu, que os Estados membros conservam o direito de garantir os migrantes, a segurança, o direito à saúde, mas aqui é o discurso oficial, na prática, é o que os estudos mostram, é o que você gosta, então, de repente, se colocar isso, talvez introduzir aí uma perspectiva crítica desse tipo dentro do discurso e a realidade, fazer um análise desse discurso, eu acho que seria interessante também, é outra chave, estou colocando aqui, Ana Carolina, questões futuras para você, falando em relação em si, são questões mais futuras, uma análise do discurso, entre o que tem lá do discurso político, do discurso mediático, até mesmo acadêmico, o que se faz na prática, eu acho que seria um trabalho de avançar também, ficando pistas para ir além dessa dissertação, né, e aí também eu penso que também é que lidar, eu acho que ficou assim, quando você entra na discussão, né, que é muito interessante, ficou desbalanceado, né, o 6.2, que eu achei o mais sugestivo para mim, o mais seu cerne dos futuros trabalhos seus, né, ele ficou desbalanceado com o 6.1 e o 6.3, na minha visão, eu acho que o 6.1 ficou bastante descritivo, né, e o 6.3 também, mas o 6.2 e a barreira, eu acho que isso aí ficou mais interessante, enquanto eu estou desbalanceado, né, outra coisa também que eu eu pedi, né, já disse aqui os inúmeros acertos da dissertação, uma coisa que me deixou aqui como leitor, né, de tanta forma aí, concluída na minha leitura, foi pensar como você poderia, nas conclusões do trabalho, ir além da síntese, né, então o que eu observei foi, você vinha discorrendo, apresentando os estudos, sistematizando a discussão dos resultados, mas quando você foi concluir tudo, você não conseguiu se desmarcar da síntese, né, eu acho que valeria a pena trabalhar com conclusões mais próprias da cara a futuros trabalhos, né, eu percebi um pouco isso no momento que eu fui lendo o trabalho, mas eu penso que é isso, Ana Carolina, mais uma vez eu queria parabenizar, né, eu queria mais que nada é deixar essa provocação no seu trabalho, né, ou seja, você continue pensando isso e pensando se vale a pena avançar no sentido de criar protocolos específicos e a gente vai ter que mudar a lógica do raciocínio e pensar como o sistema de saúde tem que se adaptar para ter uma atenção mais global e mesmo como você fala que o Brasil tem um sistema único de saúde, que é um sistema complexo, aberto, mas será que o sistema de saúde está preparado para esse tipo de população? Será que está preparado para os indígenas o oral que você falou aí que foi inspirador da etnia oral para o seu trabalho, né, ou seja, pensar como é a formação do profissional de saúde, como é melhorar o sistema de saúde para que ele tenha uma, garante esse acesso à saúde e esse direito da saúde de uma forma mais ampla e atendendo as especificidades, mas não que o sistema de saúde comece a se obsessionar a pensar protocolo somente para imigrantes, específico para imigrantes, como se esses fossem também, além de seres extemporâneos, evoluíveis, educáveis, que pertencem a outra época, portadores também de males, entre aspas, de doenças de saúde, mas ainda no contexto que estamos vivendo da pandemia, quando começou a pandemia, uma cena que me chamou a atenção foi em Londres, alguns habitantes de Londres atacaram um grupo de asiáticos, não sei se confundindo com os chineses, dizendo que eles estavam trazendo doença para a Inglaterra e melhor que eles saíssem, voltassem para os seus países, de modo que como a gente pode, desde uma perspectiva como acadêmico, ter uma postura ética no sentido de questionar um pouco esse tipo de visão, ou seja, deles terem uma série de problemas que vêm roubar os postos de trabalho, que vêm saturar o sistema educativo, que são pessoas de países atrasados, pobres, o Saer vai falar isso, que pertence a uma outra época no campo da geopolítica, ainda são portadores de doença, então eu penso que isso é algo que não pode deixar você perder de vista em futuros trabalhos, mas eu penso que é isso, eu gostaria de já ir finalizando a minha intervenção nessa banca, mais uma vez felicitando a Ana Carolina pela sua dissertação, e eu gostaria de manifestar aqui, viu graça, que a minha convicção, que todas as sombras e luzes, que todo projeto de tentar elucidar o social humano, no caso aqui, essa política de saúde de migrantes e refugiados, né, todas as dificuldades que esse projeto tem, eu acredito que a dissertação hoje apresentada contribui, sem problema de dúvida, a entender melhor as migrações contemporâneas e esse gap que existe no Brasil de saúde para imigrantes e refugiados. E eu conclamo e provoco a Ana Carolina a continuar pensando esse tema, mas pensando criticamente, né, qualquer atribuir determinadas doenças, como eu via muitas vezes na Europa, síndrome de Ulisses, então todo um protocolo da síndrome de Ulisses para imigrantes. Será, né, que eles são portadores de síndrome, né, do ponto de vista psicológico, ou outras doenças do ponto de vista físico, né, ou a gente tem que começar a pensar com outro olhar, né, como a gente, talvez, como a Ana Carolina fez, né, não é que a gente vai condenar, não é que a gente vai dizer que vai tratar as mulheres como pilares, é um protocolo para isso, não, é prevenir para que a mutilação genital não ocorra. E como a gente pode criar, dentro do sistema de saúde, todo o processo de atenção para que ela substitua essa prática nociva, né, as mulheres, as adolescentes, as negalesas, para que elas mudem esse tipo de comportamento no sistema de saúde, não garantindo que ela tenha o direito às suas práticas culturais, mas sem, digamos, provocar aí uma mutilação no corpo, né, então são outras lógicas de pensar, né, o tema. Eu acho que é isso, então, mais uma vez, parabéns, Ana Carolina, parabéns, Graça, né, pelo trabalho conduzido, e por estar liderando aí, junto com a Denise e com o grupo, esse tema de migração e saúde, que é um tema caro e que precisa ser explorado na academia brasileira, né, e até a dissertação de Denise também deixa aí muito evidente, né, nos Estados Unidos tem isso, na Europa já tem um pouco de estudo, que a gente pode criticar mais ou menos, mas o Brasil tem um gap e não tem estudos sobre o Brasil sobre esse tema. Então, espero que você possa publicar o seu trabalho na forma de um artigo e que seja um trabalho que possa contribuir de forma a pensar o meio que é de saúde para a população imigrante e refugiada. Eu acho que é isso. Muito obrigado, Gerson. Muito obrigado, Leonardo, acho que é importantíssima a sua contribuição, mas acho que agora a gente tem que ver a Carol, né, respondendo, explicando um pouco dos questionamentos feitos pelo Leonardo. Obrigada. Pronto. Estamos ouvindo? Ô, Graça, eu acho que só desliga o microfone, por favor, porque eu acho que deixa eu ver, é, essa criançada não é da minha casa, por incrível que pareça. Então, vamos lá. Eu fiz umas anotações, professor, realmente. Então, não, o gráfico 1 eu vou corrigir, tá, foi uma falha. quando a gente fala sobre protocolo, eu concordo plenamente com você. Eu acredito que um protocolo específico para migrantes pode sim causar um estigma, mas eu acho que em outras situações ele seria bem interessante. Talvez a gente pudesse usar um protocolo como uma preparação mesmo do sistema de saúde. Eu acho que a gente, quando eu iniciei a pesquisa, eu iniciei com uma possibilidade e dois anos depois, no término da pesquisa, eu acho que a gente amadurece a um ponto de tentar de conseguir entender as coisas de outra maneira. Então, eu acredito que esses protocolos eles podem ser muito mais transformados em processos de trabalho, né, em preparação de sistemas de serviços de saúde, em conhecimento de onde essa população está, de como se faz, de como que é o acesso, como o acesso é, o migrante entende. Eu fui gerente de uma unidade básica de saúde por três anos e nessa, nesse território dessa minha unidade básica, eu tinha alguns migrantes refugiados venezuelanos que vieram da interiorização de, 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 de boa, lá de Boa Vista. E eu, eu como gestora, eu percebia isso, eles chegavam falando espanhol, a gente não entende, ninguém falava espanhol, como que a gente vai se comunicar, como que a gente vai explicar uma orientação. Então, dois anos depois, eu concordo plenamente com o que o senhor falou, eu acho que é isso mesmo, eu acho que esses protocolos muito, muito mais importante do que um protocolo é uma preparação, é um conhecimento desse território, esse diagnóstico situacional para a gente saber como a gente pode agir para garantir esse acesso. Quando a gente pensou em protocolo, a gente, a gente queria uma forma de mapear essa entrada desses migrantes no serviço de saúde. E aí a gente, eu acho que a forma mais plausível que a gente encontrou para fazer isso foi mapeando esses protocolos, foi a única foi o único instrumento palpável para a gente conseguir fazer essa análise, esse primeiro mapeamento para a gente entender como que estava sendo no mundo, o que o mundo está fazendo e o que a gente pode fazer de repente para melhorar esse acesso. Só que ao longo do andamento da pesquisa, se tornou essa questão do acesso do direito à saúde, foi uma questão que se tornou, ela explodiu, ela vulcanizou, ela emergiu, foi uma coisa que se tornou extremamente importante quando a gente começou a fazer extração e começou a leitura das publicações. Tanto que a primeira submissão que a gente está aguardando foi de um artigo especificamente falando sobre o acesso e o direito à saúde, porque foi uma coisa muito grande. E eu acho que isso se reflete mesmo no tal do 6.1, do 6.2 e do 6.3. Realmente o 6.1 e o 6.3 eles ficaram muito pequenos, mas eu acho também que a força do item 6.2 foi tão grande, foi tão importante, a discussão foi tão forte que acabou que minimizou um pouco as outras discussões, as outras discussões acabaram que se tornaram secundárias. E eu acho que isso acontece mesmo quando a gente vai no desenvolver da pesquisa, mas eu concordo realmente, na conclusão eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade, às vezes eu sintetizo demais e não pense que a professora Graça não puxou o meu cabelo por conta disso, que ela puxou demais. Bom, quando o senhor me fala sobre o período de publicação a partir de 2008, foi exatamente isso, e foi uma falha também que eu tenho que inserir no trabalho. A gente decidiu por inserir todas as publicações a partir de 2008 exatamente pela grande crise financeira mundial que acarretou disputas, que acarretou aumento enorme do fluxo migratório e por isso que a gente decidiu, optou por essa data. A gente não queria, por exemplo, quando você faz a extração inicial dos artigos sem os filtros, a gente tem muita publicação de êxodo pós-segunda guerra, entendeu? Fluxo migratório dos anos 80 e a gente não queria isso, a gente queria exatamente pegar pontualmente, especificamente, a crise mundial agora, atual, que a gente vive e como é que se dava esse processo migratório de agora. Bom, eu acho que basicamente é isso, eu agradeço demais, eu tinha certeza que a participação do senhor seria muito enriquecedora, que traíram muitas novas ideias e provocações, a gente adora uma provocação, eu achei super interessante essa, eu anotei aqui a análise do discurso, porque eu acho que é realmente algo que a gente tem que trabalhar mais, aprofundar mais o que é no papel e o que é na realidade, porque a gente sabe que na realidade não é como o mando do figurino, né? O buraco é muito mais embaixo, a situação é muito mais grave e eu só tenho a agradecer, eu acho que as contribuições foram maravilhosas, eu concordo com todas e é isso, obrigada. Acho que eu consegui responder, né? Sim, sim, eu acho que é por aí mesmo, Ana Carolina, e quando eu concordo com você, eu pensei como, quando eu ficar preocupado é criar um protocolo genético para o imigrante, porque não existe um imigrante no singular, né? Então, existe um imigrante venezuelano, um exemplo, né? Mas o imigrante venezuelano, ele também não é no singular, ele é no plural, não é a mesma coisa um imigrante rural do que um imigrante urbano em Paracas. Então, ou seja, preparar a Unidade Básica de Saúde para atender, até entender algumas doenças que são, talvez, mais específicas de determinada área, isso tudo bem. A única questão, quando eu falei isso, é como criar protocolos genéricos, né? Para imigrante, então, é muito grande o que é imigrante, né? Então, é imigrante, é muito mais, vale mais se ele é do campo da cidade, se ele é homem, se ele é mulher, se ele é branco, se ele é negro, ou seja, essas questões vão incidir muito mais nas questões de saúde desse imigrante de que eu termo sim imigrante, eu termo sim refugiado, né? Mas eu acho que é isso, acho que você respondeu tudo, eu queria animar você... por isso, até inclusive do... Até inclusive no final, na conclusão, quando eu coloco linha de cuidado, eu fiz questão de colocar, porque quando a gente fala linha de cuidado, é exatamente isso, né? A linha de cuidado é como a unidade pode se preparar para receber uma pessoa X, né? Então, a gente tem... Como que a unidade pode se preparar, o que a gente tem que pensar quando a gente recebe um paciente idoso? A mesma coisa do imigrante, né? Como que a gente pode se preparar? Poxa, a gente vê que um paciente, ele é refugiado, a gente tem que ficar mais esperto, será que por trás não tem um transtorno de estresse pós-traumático? Será que... Oh, mas olha, ele veio de não sei de onde, a gente tem que pensar em malária, então, mais nesse ponto mesmo. Mas isso foi uma questão, eu quero deixar bem claro que a gente amadureceu ao longo da pesquisa e que eu acho que foi importantíssimo para todos nós esse amadurecimento. Muito bom. Eu acho que é isso. Parabéns mais uma vez, estou satisfeito, né? E eu queria provocar para que você continue pensando e pesquisando esse tema nos seus trabalhos, né? E contribuindo já que você trabalha no campo da saúde, né? Eu acho que vale a pena. É um gap, tá? Então, o que eu conheço, assim, tem um grupo forte na Unifesp, né? Tem um grupo lá na Faculdade de Medicina, um grupo forte, que pesquisa tema de migração e refúgio, né? O Cássio, ele lidera lá o grupo, mas que você possa continuar passando um pouco nessas análises. Eu acho que é isso. Estou satisfeito, graças. Então, da minha parte, eu fiquei satisfeito com as respostas da Ana Carolina. Muito obrigado. Eu que agradeço, Leonardo. Professora Denise, também meia hora, por favor, da sua intervenção. Vou tentar cuidar aqui. Eu tenho a minha, porque a minha conexão está um pouco instável, mas eu estou escutando, tá bom? Então, bom, boa tarde. Também, primeiro, queria agradecer o convite, né, da Carol e da Gracinha e poder também estar compartilhando aqui. É um prazer estar junto com o Leonardo e poder também refletir juntos e aprender nessa troca, né? Que, no fundo, também, esse momento é um momento pra todos nós, né? Então, muitas das coisas, gostei demais das reflexões, muitas das coisas, Leonardo já trouxe vários questionamentos interessantíssimos, alguns dos quais já tinham alguns pontos de contato com algumas coisas que eu comentaria e até por isso vou um pouco inverter, parei um pouco anáquico. Eu tinha, nas minhas anotações que eu tinha feito, eu vou fazer um pouco ao contrário pra que a gente possa prosseguir a partir de alguns pontos de contato que Leonardo traz. Então, primeiro, queria exatamente parabenizar, né, esse trabalho que eu acho que foi um grande trabalho, Carol e Gracinha, parabenizar o trabalho conjunto, né, de vocês e dizer, assim, que eu acho evidentemente a temática, né, como mais que já foi falado, a temática é fundamental e a gente a gente reconhece que também a partir aí falando a partir da saúde coletiva justamente adentra nesse campo por reconhecer que nos falta, né, por reconhecer lacunas, por reconhecer que a gente precisa compreender melhor melhor em campos, enfim, os fenômenos sociais que repercutem e com os quais a saúde inerentemente está intrínseca e daí o nosso ponto de contato e que a gente ainda não tem mecanismos, não tem nem conhecimento nem mecanismos estabelecidos do ponto de vista de política pública de saúde para que a gente possa se subsidiar e dar conta o melhor possível tendo em mente justamente o que fica muito claro que essa proposta de Carol trouxe, tendo em última instância esse olhar que na verdade é poder ver o que é possível fazer para que esse se se seja garantido e concretizado. Então, assim, a temática, eu acho que o trabalho está interessantíssimo, né? Ele é bem, ele foi um trabalho bem ambicioso, né, Carol? Eu acho que para considerando as nossas tradições da saúde coletiva, eu acho que ele se propôs, né, o mestrado ele é um tempo bastante curto, então, Carol escolheu um método, enfim, que aí todos temos um pouco enfim, trabalhado, temos dialogado um pouco, alguns mais, outros menos, que é um certo desafio também, que o próprio método já é um pouco desafiador para o tempo curto. Mas, avançando um pouco para, mas assim, acho que foi muito bem sucedido, né, de antemão, então, assim, realmente também dá os parabéns, Carol, um super esforço, considerando esse método que, enfim, é um elemento que eu quero falar, vou falar um pouquinho mais para frente, por um lado, justamente, parabenizando, que é muito, como eu diria, bastante rígido, né, então, e por essa rigidez ele tem passos que nem sempre num tempo curto torna-se viável, então, acho que foi um imenso esforço em termos também de de caminhada, né, de aprofundamento metodológico, de aprendizagem, de, de, dessa, desse aperfeiçoamento da, da, do rigor científico, né, que nos marca também enquanto academia. Por outro lado, eu acho assim, o trabalho, ele, pegando um pouco do gancho do que, do que o Leonardo trouxe, ele mostra muito, né, os autores, né, e a autoria, ela está sempre marcada, e nesse sentido, eu acho que ele é, ele traz questões, faz um caminho muito, é, muito, muito interessante que mostra justo essa, esse esforço e, e também, e avanço dentro de todo o possível que foi, eu acho que teve avanços interessantíssimos em termos do desenvolvimento e dos dados que...